Mas você falou de Canibal, eu lembrei do... Canibal de Rotterdam? Isso, ele mesmo. Nossa, cara. Esse qual que é o Canibal de Rotterdam? Ah, é de um canal aí que a gente viu aí que tem, que explica que era um cara que, como que era o esquema, ele pediu pra ser comido, né? Ah, eu já fiz. Você fez? Fiz. Aí um cara fritou o membro dele. Não, cara. Nossa. Essa história é a história mais medunha que eu já falei. Eu também, eu fiquei impressionado. Existem as filmagens. De repente eu vi até no... Ele filmou tudo. De repente eu vi no seu canal, então, porque eu vi esses vídeos aí. Fiquei impressionado. Eu já fiz esse cara, foi a história que mais me impressionou, assim, porque... Canibal de Rotterdam, não é isso? Eu acho que é isso. É. Ele colocou na Deep Web, né, o convite. Isso. E o cara aceitou. Que ele queria ter uma relação com a pessoa e depois... Ser comido. Ser comido, comido mesmo. Comido mesmo. E ele consegue um cara que se oferece. É, o primeiro não consegue. Aí o segundo consegue. Que era... Agora, deixa eu ver se eu lembro. Um açougueiro ou cozinheiro, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, mas eu acho que é isso. Ou é o primeiro ou é o segundo. Porque o que vai... Depois é um outro que ele vai tentar e o outro que vai entregar ele. É. Exato. Que ele fala assim, esse cara tá louco, né? Esse cara é louco. Esse cara é louco. Olha que doideira isso. Agora, diz que as filmagens são terríveis. Tem filmagem? Porque ele filmou tudo. Ele gravou tudo. Meu Deus do céu. Ele gravou ele fazendo a comida, ele gravou eles comendo antes, eles transando. Diz que no julgamento as pessoas saíam passando mal. Imagino, né? Passava tudo isso. Terrível, cara. Essa história é terrível. E aparecem essas coisas pra você gravar. E de repente, o vídeo seguinte é o pônei cor-de-rosa. É, Jesus e os seus apóstolos, né? Tem uma coisa muito interessante, né? Quando eu faço essa parte, por exemplo, de sobrenatural, tudo isso, né? Esses temas nessa linha, por exemplo, eu faço como detetive, né? Porque a primeira vez que me deram pra fazer, eu falei assim, Caramba, eu não... E o Ivan não tem vontade de fazer isso. Entendi. De falar isso. E esse foi um dos primeiros, inclusive. É? É. Ai, caramba, como é que eu vou falar sobre essas mortes, essas coisas, né? Um detetive falaria sobre isso. Porque ele estava sempre investigando, afastei um pouco do Ivan. Exato. Criei um aparato pra mim, na frente. Um personagem que... Um personagem que conta essas coisas todas. Faz parte do trabalho dele. É investigador, é um detetive. E aí eu comecei a fazer, né? E aí esse detetive, ele se envolve com as histórias, né? Ele é mais... Ele só não narra... Ele narra se envolvendo, né? Então já é uma coisa mais teatralizada, né? Claro. E é muito engraçado. Mas tem situações que acontecem ali que eu fico meio pastel, assim, sabe? Imagino, né? Tu te pega, né? Como, por exemplo, teve uma da... A Bruxa Carioca. A Bruxa Carioca. Comecei a contar uma história que acontece lá no século... No Brasil colonial. Sim. Tá? Ela veio pra cá. Eu começo a narrar essa história dela. E de repente cai um refletor. De repente quebra. De repente... Nunca acontece isso. Nossa! E aí começou. Aí... Estoura não sei o quê. Eu falei... Eita, essa bota tá esquisita. Coincidente. É. Tá esquisito. Ok. Aí foi, foi, foi até o fim. Acabei de gravar. Vou embora pra minha casa. Tô em casa. Deito. Pra dormir. Vai. Mas tem alguém aqui do meu lado? Ah, não. Não, não. Para que eu sou impressionado com essas coisas. Você sentiu uma presença? Uma presença forte mesmo aqui do lado. Tem alguma coisa aqui. Aí tinha um copo lá na... Meu quarto é muito grande, gente. Tinha um copo apoiado lá. De repente esse copo... Cai. Aí eu vou pegar esse copo. Eu não sei como. Sabe aquelas coisas que você não sabe como? Por exemplo, eu vou mexer aqui e eu... Isso aqui, eu esbarro nisso aqui. Sei, sei. Sabe assim? Não tem nada a ver? Não tem. Joguei o vidro que era a tampa da mesa. Pum! Ó. Negócio tá pesado aqui. Meu, hein. Aí a primeira coisa que eu faço, eu começo a rezar, evidentemente, né? E começo a conversar. Quem é que tá aqui? Aí... Você pergunta? Eu pergunto. Ah, eu não. Aí vem na minha cabeça... Eu vendo a casa e eu mudo. Me mudo. É a bruxa. Olha, seja a bruxa ou não seja ela, ou alguém passando por ela, pode sair daqui, né? Vai embora. Pode sair daqui, ok. Aí isso vai, eu rezo. Mas aí você já entrou num estado, não consegue dormir, sabe? Estranho. Você vê que se afastou daqui a pouco, parece que tá ali de novo. Que aquela presença é muito... É quase palpável, né? Palpável, é. Não sei, já senti isso, é horrível. É. Aí, tá. Aí consegui dormir, vou gravar. Aí depois eu tive que gravar um, que são os shorts, né? Um sobre ela menor. Não acontece tudo de novo? É mesmo? Tudo de novo. Olha, ela voltou. Ah, cara, deve ter uma coisa. Tem uma coisa com ela. Bruxa carioca. Olha que coisa louca. Você lembra qualquer história dela, mais ou menos? Eu sei que ela vem... Não sei se ela vem como escrava. Caramba, eu não consigo lembrar. O nome é Bruxa Carioca. Bom, depois então dêem uma olhada lá. O título é Bruxa Carioca. Bruxa Carioca. Vou ver esse vídeo aí. que... Aí tem toda a história dela. Ela sofreu demais também, sabe? Foi muito maltratada. Sofreu muito. E eu não consegui descobrir se era uma coisa ruim. Se era uma coisa ruim. A presença me incomodava. Mas eu não senti que era uma pessoa que quisesse... Fazer mal. Fazer mal. Às vezes era só uma ajuda que estava querendo. Me pareceu mais assim... Puxa, lembraram de mim. Sabe assim? Sei, sei. Lembraram de mim? Falaram de mim? Aquela pessoa que está ali perdida ainda.